Eu penso que a inteligência artificial é, por um lado, apenas mais um bom exemplo do que já referimos antes, de uma tecnologia com uma capacidade, com um poder muito, muito grande e que, portanto, como todas as tecnologias, falei há pouco da energia nuclear, falamos das redes sociais, da internet como um todo, tem certamente muito potencial para ser bem e mal utilizada, para ser bem utilizada e ter depois consequências nefastas que não eram esperadas, ou o contrário, e, portanto, temos de estar atentos para onde é que ela vai, mas não me parece que seja rejeitando ou limitando a evolução da tecnologia que consigamos progredir. O tema da ética é relevante, para mim não é evidente que realmente se trate de inteligência artificial, aquilo que estamos a criar, o que estamos a criar hoje em dia sistemas que têm uma capacidade de aprendizagem muito grande e, portanto, temos hoje em dia, temos problemas que só agora, com esta capacidade de aprendizagem automática, é que podem ser resolvidos. Exemplo, já tínhamos tentado resolver o problema da condução autónoma e com base na tecnologia informática que existia antes, determinística, em que temos de configurar regras, se vai uma criança atravessar, então trava-se, não era possível resolver o problema, é demasiado complexo, e quando conseguimos pôr algoritmos a aprender o que é que devem fazer em cada circunstância e quantos estão a conduzir, então conseguimos e conseguiremos chegar a níveis de segurança de um veículo que se conduz autonomamente, muito, muito superiores à condução por um ser humano e, portanto, tenho a certeza que em mais uma ou duas gerações, e já estou a ser conservador na previsão, vamos achar que era bárbaro que na nossa civilização atual colocássemos nas mãos de uma pessoa ou uma máquina que tem efetivamente a capacidade de matar muitas pessoas e de destruir a sua própria vida. Portanto, acho que isso vai ser mais ou menos evidente e temos muitos exemplos no passado. Portanto, há um potencial muito grande desta tecnologia, como ela, de certa forma, é a que mais se assemelha à forma de pensar e de agir do ser humano, é natural que haja preocupações sobre se vamos ser suplantados por esta tecnologia. Não me parece que isso seja um risco muito grande, mas parece-me cauteloso que o prevejamos, porque ainda que a probabilidade seja baixa, o impacto seria dramático. Portanto, a ideia de ética, que curiosamente já foi até inventada pelos autores de ficção científica nos anos 40, 50, 60, coisas como as leis da robótica que o Asimov concebeu nas suas histórias, fazem todo o sentido, porque mal não farão, mesmo que nunca cheguemos a ter uma efetiva inteligência artificial e, portanto, são uma boa salvaguarda para essa eventualidade. Portanto, eu inclino, pegando a sua pergunta, mais para a utopia do que para a distopia, ou mais para o otimismo do que para o pessimismo, mas para um otimismo ponderado e cauteloso e não uma, como é que se chamava, irracionalidade exuberante. É onde eu fico.